Aaaaaaaaaaaa!! O coach também entra? Ai, meu Deus do céu! Vai, entra aí. Para de encher meu saco, pelo Amorajil. Tá, accomp理ada que está aí no vídeo. Saiko falou... Que ia provar que ele consegue ganhar a coroa a qualquer momento. Vamos ver se isso é realmente possível. Iniciei o teu, aperta seu espaço, cala a boca. Eu estava tentando comprar uma skin nova... É, sabe o que tu pode comprar, né? Skin, sabe o que tu não pode comprar? Skill. Oh! Uou! Eu posso muito bem hackear esse jogo aqui, botar 50 coronas na minha conta aí. Tomara que eu falo gachibana depois que tu fala isso. O que que tu quer? Que eu ganhe? Eu ganho, mano. Você vai realmente ganhar? Tá, vamos ver se eu já ganhei. Quando que eu falei que eu ia ganhar? Eu falei que eu ganhei duas vezes? No final do meu vídeo, assim que eu terminei de gravar, o cara falou... O bicho mentiroso. Só por entretenimento, eu fingi que eu não consigo ganhar, mas se eu vacilar, eu ganho. Facilite. Se eu vacilar, eu ganho. Por que que eu falaria isso? Não é nem algo que eu falaria isso. Se eu vacilar, eu ganho. Acredito se quiser. Vocês sabem como é que o... Ou seja, não acreditem. Ou seja, não... Eu morri já. Eu morri. Antes do vídeo continuar, eu quero só falar com vocês sobre o patrocinador do vídeo, que é o Zenlezone Zero. Que é o ZZZ aí, que é um jogo novo de ação, gratuito e desenvolvido pela Royalverse. Os mesmo criador de Genshin, Honkai Impact, Honkai Star Rail. Royalverse. E o ZZZ se passa em uma cidade futurista, pós-apocalíptica, ali, chamada New Eridu. Onde umas entidades ali, que são as Eterias, entraram no mundo humano. Aí as Eterias destruíram grande parte da humanidade. E no ZZZ, tu joga com um dos sobreviventes responsáveis por explorar essa dimensão aí. E nesse jogo, tu vai ver que tem vários personagens diferentes, com os designs muito da hora. Ele tem um estilo de anime. E diferente do Genshin ou do Honkai, os personagens não humanos são bem distintos. Tem ciborgue, Demi-humano, Furry... Mas é isso, você pode fazer o download do ZZZ pelo link que tá aí na descrição. Você também tem acesso a um código de liberação pra ganhar vários itens do jogo. É só inserir ZZZFREE100 pra ganhar esses itens. É esse código que tá aí na tela. Esses são todos os itens que tu vai ganhar. Tudo isso aí. E lembrando que esse código vai valer até o dia 11 de julho só. Então corre, só vale até o dia 11 de julho, às 23h59. Então se tu tiver no dia 11, ainda dá tempo. E outra coisa, o Drawmask foi chamado por eles lá pra fazer uma live no dia 13 de julho pelo YouTube aí com vários outros influenciadores. E a Beatriz Dubrais vai participar dessa live também. Então vai lá ver a live dia 13 de julho. Vai lá. Mas é isso, vai ter bônus de lançamento, onde tu vai conseguir 100 pulls grátis aí pra agentes e 80 bu-puns grátis pra Bang Bu. E se tu se interessou pelo ZZZ, ele vai sair agora. E ele vai estar disponível pra iOS, Android, PC e PlayStation 5. O jogo é bem bonito, roda em celular, é bem maneiro. Não esquece de usar o link que tá aí embaixo na descrição. E valeu, ZZZ. E eu amo a Beatriz Dubrais. Ela é uma diva. Agora vai começar a partida de verdade, né? Peraí que eu tô num negócio de ganhar ponto. Macho, ninguém liga. Faz isso depois, faz isso em off, irmão. Que a gente tá jogando. Eu não sei o que escolha isso não, meu filho. Cala a boca, mano. Cala a boca. Tu quer levar um chute nos ovo? Não. Tu tem dor? Tu sente dor nos ovo? Sim, tu... É, né? Constantemente. Que isso? Vai no médico, mano. Vai no médico. Tu que manja muito assim de ovo? Ah. Que que tem? É... Fala uma... Uma doença de ovo aí. Doença de ovo? Tu não falou que era o bonzão dos ovos, hein? Eu nunca falei isso. Mano, que merda, velho. Já caí que nem um imbecil. Ainda caí na errada. Agora eu tinha caído na boa. Quer que eu ganhe? Quero, velho. Quero, velho. Vai, ganha aí, ganha. Ganha aí, pô. Nossa, eu tô só me fodendo. Eu não vou conseguir passar essa. Aí, finalmente nasceu. Nossa, travou. Tá, talvez agora eu tenha a chance de ganhar. Caralho, mano. Eu não vou conseguir. Agora eu que não vou conseguir. Tá. Eu acho que talvez... Não, não, vento. Aí, obrigado. Não, 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 não. Tá. Não. Vento maldito, velho. Acho que eu não vou também, não. Acho que eu não vou, não, hein? Mano, me põe nessa tua laia aí, não. Caralho. Aí. Passei, yes. Não. Aí, boa. Passei também. Passei no finalzinho, viu? Passei no finalzinho, viu? Não, não. Ainda tinha 15 pessoas. Ou 5 pessoas. Não, foi no final, mas foi no final. Eu quero ver se tu vai ganhar, mano, mesmo assim, que nem tu prometeu. Eu prometi? Tu acha que eu prometi isso? Mano, eu nunca minto na minha vida inteira. Olha esse idiota aqui, parece o Icaro jogando. Esse cara é idiota. Apontando pra esse cara, ele é idiota. 20 classificators. Quero ver essa habilidade aí, viu? Que habilidade? A minha? A habilidade de editar o vídeo e dizer que ganhou pros fãs enganar. Sem todas as pessoas. Mancha, eu sou tu não, mano. Tu primeiro que tu edita as partidas que eu ganho fora dos teus vídeos. Não, solto não. Soltudão acabou. Agora eu tô tolé. Nem totole que mais tem. Oxe, que porra é essa? Esses bichos com essas bolas aí. Que merda é essa? Ai, bola. Meu Deus. O que é isso? A rola bateu em mim. A bola bateu em mim. Agora eu caí. Morri por uma rola e por uma bola. Então eu vou ficar aqui de boa. Tomara que aquele tol ali tá com uma bola nas tuas costas. Ah, é verdade. Olha os abestados ali, ó. Ih, vagabundo! E pior que nem foi ele. Só caiu uma bomba aí. O cara derrubou vocês três. Bora logo, mano. Demora. Por que demora tanto? Tô, tá nos resultados, meu filho. Puxa pra demorar do cão. Quero ganhar o dinheiro pra eu comprar um sapato pra esse boneco aí, tá? Esse calço farreto aí. Tá precisando mesmo, viu? Tu tá precisando ganhar, né, mano? Comprei a promessa aí. Que promessa que eu fiz? O que tá no título do vídeo que tu me botou aí, mano? Qual? Ganhei o vídeo, ganhei o jogo. Não, fiz uma promessa excepcional para os meus inscritos. Não, não vai ser esse título do vídeo. O título do vídeo vai ser Ícaro, é burro, 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 burro. Nem engra... Não, não, nem engraçado. Tu acha que é engraçado esse meme, mano? Super funny. É engraçado. De novo, essa porra? Quer que tá? Não, agora vai. Agora vamos. É verdade, né? Tu ganha a qualquer momento, é verdade. Exatamente. Ainda bem que tu sabe, mano. Ainda bem que tu finalmente aprendeu a admitir, Ícaro. Não, eu admitir é a cor que eu mais faço. Mentir é a cor que tu mais faço, eu concordo. É, nem chega a grejão para falar mentira aí. Vai, mano, passa aí, vê se tu passa uma vez na tua vida. Quer que eu passe? Tá bom, eu vou passar. Ah, não, essa merda desse vento. Essa merda desse vento, buceta, buceta. Vento de buceta. Ai, tem que ficar aqui, oxe. Vou cair aqui, ó. Aqui mesmo. Porra, que é perfeito. Perfeito, vai, Fall Guysinho. Meu Deus do céu. Yeeey, se ainda derrubei o cara. Ah, não, olha esse cara, olha esse cara, olha esse cara aqui que eu tô acompanhando. Ah, não, não acredito que esse cara passou, mano. Esse cara que eu tava vendo passou, feito triste. Passou já? Passou, faz. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, bora, 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 bora torcer pra alguém aí. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Esse é tudo edição, tá, rapaziada? Aqui, ó. Eu vou revelar aqui, eu vou revelar. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ei, tu quer levar um soco nos ovos? Ei, esse é paia, esse é horrível. O que, soco no ovo? Não. Tu acha que soco no ovo não é paia? Não, é paia. Tu quer levar soco no ovo, então? Não, não quero. Eu perguntei antes, pelo menos. Eu vou deixar bem esclarecido. Eu não quero levar soco no ovo. Tu não não quer levar soco no ovo? Tu não não quer? Ai, meu Deus. Mano, esse bicho tá me seguindo. Tu não não quer levar soco no ovo? Caralho, ele tá me seguindo. Tu não não quer? Tu não não quer levar soco no ovo? É, não quer, não quero. Tu não não quer, tu não não quer. Negativamente. Tu não não quer? Tu não não quer? Tu não não quer? Ai, meu Deus do céu, mano. Alguém banha esse menino do Fall Guys? Tu não não quer levar soco no ovo? Cala a boca, cala a boca, eu vou te derrubar. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Todo mundo se segura. Eita, lascou. Lascou, lascou. Vai, peguei ele, boi. Ai, droga. Que boi, né? É um boi isso aqui. Olha, bicho abestado. É um boi, senhor. É um boi. É um boi. Tamanho dos chifres. O cara viu, inocente. Olha o boi. Esse boi é o mundo da roça, mano. Meu Deus do céu. Boi, isso é o boi. Tamanho dos chifres. Tamanho dos chifres, né, boi? É o meu primo, mano. Tu de tamburete. Olha o tamburete. É o boi, ó. Se for, velho. Bora, mano. Para. Passei já. É um boi essa porra, mano. Tem que ganhar, viu? Tem que ganhar essa aí agora. Tá. Depois dessa é a final. Finaleira. Eita, acho que esse é difícil. Ah, esse é chato pra caralho. Esse foi o que eu acho. É tipo da cauda. Tem que pular nele. Caralho, velho. Ai, me dá o pinguim, mano. Me dá o pinguim. Ah, vagabundo pegou. Ih, me faz um pouquinho e vai lá. Né, não quero não, eu. Eu não quero não, eu. Ih, parou de funcionar essa merda. Porra, o que que acontece? Porra, pode funcionar na hora que eu chego, velho. Caralho, mano. O bicho tá foando e eu não consigo pegar ele. Aê, passei. Ah, o cara soltou. Peguei quase nada de tempos. Eu não vou conseguir nem a pau, velho. Tu consegue, mas já foi 2 de 25 segundos aí. É. Vai, segura ele. Vai, segura, 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 Icaro. Segura, Icaro. Segura, não cara, Icaro, o bicho. Aí, corre, 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 corre. Ele não, ele não... Segura, segura, segura o pinto. Segura no pinto, Icaro. Ah, eu segurei, mas não deu. Era quanto tempo essa bosta desse bicho aí? Era vários minutos. Esse jogo é muito fácil, gente. Agora tem que ganhar. Olha, falou, né? Tá bom, né? Pelo amor de Deus, já cheguei no final. Ai, ai. Tomara que seja aquele... Ah, muito fácil. Muito fácil. Nem sabe qual é. É muito fácil atar sobre o obstáculo giratório e evitar o pinto que desapa conquistar a coroa. Tu nunca nem jogou isso aí, bicho. É parra de marro, menino. Era esse aí que eu achava que era aquele lá do ventilador. Ficar um ventilador dentro do teu... O que que tu tá correndo, abestado? Pula o negócio só. Porque eu quero, porque eu quero. Vai cair ali o chão e tu vai morrer. Um chão. Não tinha esse negócio de cair o chão, não? Fica ligado aí, fica ligado aí. Fica ligado aí. Ligado eu tô... Na pica. Eita porra. Ele se lascou que tá na ponta ali, ó. Xiii, rapaz, hein. Só se o dele for o último. Se o dele for o último, ele tá bem. Meu Deus. Só tem mais dois. Puta que pariu. Como é que eu pulava aquilo? Esse aí mentiu. Agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. Presta um. Eu bebei um copo d'água. Ele não vale não, viu? O que? Beber água? Verdade. Esqueci isso aí, roubar, né, mano? Como é que funciona a galera flutuando aqui? Antes, pelo menos, tinha um bloco, não? Que aí depois ele apagava, assim que começa. Ah, tem bomba. Eita porra. Eita cão. Meu Deus. Ai, meu Deus, tem um negócio girando aqui, porra. Pera, os caras tão segurando as bombas. É. Meu Deus, eu matou cinco anos, né? Eita porra. Eu quero pegar uma bomba e tacar no ícaro. Fulho das bombas, não! Eita, tá começando a... Passei. Passei. Tava começando a desaparecer o chão também. Mapa doido. Eu acho que a bomba explode o chão. E a pomba? Explode teu cu, é? E a... Ó, cinco milhão jogaram, mano. Cinco milhão de pessoas ganharam esse mapa e tu não. Olha aí. Xiii, tá bom, né? Jogaram, eles jogaram. Quantas pessoas será... Quer dizer, muita gente já ganhou. Qual será a pessoa que mais tem? Que menos ganhou? Eu. Infelizmente, tu é. Tu tá nas pessoas que menos ganharam. É, é um mérito a se prezar, né? Mas qual a pessoa que mais ganhou, será? Que mais ganhou? Sei lá. Acho que foi eu. É. Tu não acha que é, não? Fala sério. Não, acho que não. Seja sincero. Eu só vou aceitar a sinceridade. Vai, fala. Não, eu não acho. Eu tenho certeza. Tá, não é sinceridade nenhuma. Fala assim, acho. Não. Ah, então eu não vou achar que é sincero. Merda. Pera aí, cara. Pera aí, cara. Não vai não, mano. Ganhei já, meu filho. Ganhei. Ganhei também. Eu ganhei também. Tu que disse que era o bonzão, ganhei. Eu nunca disse que eu era o bonzão. Começamos aí. Eu vou pedir provas e vou mostrar. No próximo vídeo de Fall Guys vai ter a prova. Não, gostei. Aí, ó. Essa aí eu já não consigo. Eu não lembro de nada. É, eu também. Eu vou só pelos outros mesmo. Toca aí a música do Fall Guys, vai. I love you. É, de jeito mesmo. Melancia, laranja. É só melancia e laranja? Qual foi? Qual é? Qual é? Melancia. Melancia. Ai. Ai. Caraca, vai morrer, viu? Melancia, uva, cereja e manga. Melancia, uva, cereja e manga. Uva, cereja e manga. Tá, já sei onde é que vem. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Não é aqui, eu sei, abastada. Tô muito ligado. Eita, porra. Eita, ia ser humilhação, eu ver se eu ganhasse. Não, não ia ser humilhação. Não, não ia ser humilhação, seria... Não, seria massa, mancho. Tu ganhar uma vez na tua vida. Vou até botar pra gravar aqui, ó. Mano, se tu gravar, eu não te permito botar no teu vídeo. Eu... Eu vou ganhar, mano. Eu nunca vou ganhar. Eu já aceitei isso. Não, eu quero que tu ganhe. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar, se tu ganhar. E o dente, ó. Eita, isso é... Imagina... Não, não, não. Caralho. Se tu ganhar, vai ser a thumbnail, mano. Eu tenho que pegar. Ai, caralho, solta. Não, é pra segurar, abastado. Segura. Ai! Já foi o primeiro, velho. Vai, pechou o cabelo. Eu vou peidar no microfone. Peidou? Xiii, peidou não, né? Peidou não, viu? Cagou. Ah, não. Desse chapéu de novo, não. Chapéu? Desse, não. Chapéu. Isso é um chapéu, né, não? Que chapéu, doido? Não é não, mano. É como se fosse um chapéu de mexicano. Não é não, ô imbecil. É só um negócio. Como assim, um chapéu de mexicano? Lógico que isso é um chapéu de mexicano. Até a luzinha ali, ó. Até as luzinhas. Mano, tu é louco da cabeça, sério. Eu juro que tu é louco da cabeça. Eu percebo. Não, eu tenho certeza, né? Nem tipo piada, não. Tu é louco da cabeça. Eles eram a referência, mano, as pessoas. Com a boca, eu não sabia o que tu tá falando. Eu vou ser a primeira pessoa a chegar. Nem pensou tu é? Não. É um IA? Não. Chat e PT. Pior que o meu canal agora... Não tem mais eu. Só botei minha voz no IA e agora é um IA fazendo todos os meus vídeos. Mano, o meu sonho é fazer isso. Botar um IA tua. Que daí eu não preciso mais te chamar pra gravar. Caralho! Eu acho que ia ser, tipo, muito mais legal. Porque aí eu podia só zoar ela. Tá ligado? É como se tu não fizesse isso já, né? Estressar IA. Coisa que eu não faço contigo. É verdade. Estressar, humilhar. Não, isso aí. Que eu não consigo ganhar as coisas. Cara, eu nunca fiz isso. Falar que tu não ganha as coisas. Eu não preciso falar primeiro, né? O cara, velho. Aí, tu nem passou falando besteira aí. Ó, meia hora de besteira. Vai, ganha aí. Meia hora de besteira. Pior que eu não passei ainda não, hein? Ia morrendo. Ia morrer. Tu passou já? Passei. Chuta o barãozinho aqui. Parra do tempo. Tô te copiando, vai deixar. Ele ficou em choque, ele ficou em choque. Eu duvido, eu duvido, eu duvido. Quem duvida vai ser a vida. Come casca de ferida. E farofa de lombrega. Eu ia duvidar. Eu ia duvidar. Tu ia ficar, tipo, deixar chegar o penúltimo. E tu ia ficar, tipo, assim, só esperando. É mesmo. Eu acho que é mesmo que eu ia fazer isso. Eu não faria isso porque tem dois lados, né? E como é que eu ia saber o que tem no outro lado? Hum, que mentira. Só tinha um lado. Tem dois lados. Nada no mundo. Nada no mundo tem dois lados. Tu acha que a Terra é plana, então? Com certeza. Será que os abestados vão acreditar? Ai, meu Deus, o Icaro é burro mesmo. Eu não acredito que a Terra é plana. O Icaro não acredita, gente. Ele tem certeza. É diferente. Mano, eu literalmente vi tu caindo, velho. Essa foi a cena mais ridícula, idiota, imbecil. Que ridícula. A bola tacou no boneco aí. A bola tacou nas tuas costas, foi? Tacaram uma bolada nas tuas costas. Tacaram uma bolada nas tuas costas. Já levou uma bolada? Olha o Icaro caindo ali. Essa é a edição? Aquele Icaro ali? Tá, sim. Tu que falou que ganhou várias vezes. Duas vezes. Ah. Nunca joguei esse mapa. Qual era a última fase? A que eu ganhei era aquela de ficar pulando. Nos bloquinhos e desaparecendo. E a outra que eu ganhei, a primeira, foi naquela ali que eu perdi ali. Que ficava caindo os negócios e tinha que ficar pulando. Não sei se era exatamente aquela ali, mas era parecido. Ai, caralho. É que eu cheguei no final nesse vídeo. Oxi, por onde que eu caí? Tu que eu ia? Eu nunca fui nessa fazinha. Também não. Primeira vez. Oh. Mano. Ah, não. Eu vou perder. Dá tempo, será? Vai, tá no meio, eu duvido. Nossa, o que mais naquele vão ia ser engraçado, ó. Ia não, ó. Agora é a última. Agora é a última. Peraí, deixa eu... Sem pressão, sem pressão. Eu vou desligar o monitor. Não, não, não. Sem pressão. Não, eu desliguei o monitor. Eu vou só pelo áudio, eu vou só pelo áudio. Peraí, peraí, eu tenho que concentrar. Tá, vai, vai. É, sei, sei. Eu desliguei o monitor. Oxi, meu jogo ficou japonês. Meu jogo tá japonês também, what the fuck? Eu não tô ouvindo nada, eu tô só ouvindo, então não tem como saber. Tá, peraí, eu tenho que ouvir, cara. Eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir. Vai, vai, não. Eu só tô pelo som. Eu só tô pelo som. Eu só tô pelo som. Caramba, eu não tô entendendo nada desse mapa, pelo que eu estou ouvindo dele. Ah, é de bomba, eu acho. É de bomba. É de pomba. Eita porra! Eita caralho mesmo, viu? É de pomba, véi. Pega na pomba e segura por bastante tempo. Nem, eu não quero segurar na pomba não, mano. Tá doido eu segurar na pomba. Não, se eu segurar na pomba. Derruba esse doido aí, véi, que tá vacilando. Não quero segurar na pomba não, mano. Sei. Agora eu tô mechando. Eita porra! Pelo meus ouvidos aqui, eu tô ouvindo muita coisa aí, cara. Joga essa porra aí, menino! Ah, entendi. Caralho, é uma putaria ver isso aí. Pega aquela ali do meio, ó. Sai daí, sai daí. Joga, joga essa merda aí. O verdinho quase foi de base, hein? Esse é legal, esse é legal, uma régua. Vai dar budo! Dá medo. Pelo meus ouvidos, eu ouvi aquele cara quase me mandando pro caralho, hein? Joga isso aí, maluco! Não! Meu Deus! Meu Deus! Não! Por último! Fiquei por último! Caralho! Por último! O penúltimo, não acredito! Ficou sete dias! Por último! É, rapaziada, eu acho que teve algo um pouquinho mentido aí, hein? Que ridículo! Eu ganhei, eu ganhei. Eu sinto que eu ganhei. Por que que tu não fez o agarrãozinho de se pendurar? Eu vou te matar aí, cara. É um boi essa porra, mano. 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 É um boi essa porra, mano.